E aí gente, tudo certo? Eu xeriki jogando de Pyro em Badwater Eu já tinha feito um vídeo em Badwater, mas ficou uma bosta Mas ele tem aí no canal se vocês quiserem procurar É o primeiro vídeo comentado Ó, achei o Secranize aqui Pega o Secranize Boa Soldier Vamos ver aqui Esse Sniper tentando, morre aí tio Vamos ver aqui Jogar umas Fargasada pra lá Tô vendo que tem Borixoteiro Tem Borixoteiro por aí Tá todo um... O Secranize falando cagada, que isso Secranize Tá duvidando das minhas habilidades Ó, eu vi Pyro por aqui Ó, olha o Borixoteiro de novo Ó lá, tô tentando acertar ele lá Mas o cara tá dando toda hora Eu vou morrer pra ele Daqui a pouco eu morro Vamos ver aqui Não sei quem tá levando o carro, mas eu tô nem aí também Vamos ver aqui Ó, tem... tem engenheiro Várias pessoas aqui Engenheiro Não tem nada pra fazer Não sei lá Por que não pular nas montanhas? Por que não? Vamos pegar o Scout ali Errei Não, peguei Não consegui chegar E olha o Borixoteiro de novo, cara Puta que lá merda Vou morrer pra ele, velho Caraca, velho Como não tem gente que não sabe jogar Ó, vou matar Vou matar Esse cara Chiqueiro que rouba Kill, velho Pelo amor de Deus Olha o Seacronize aqui Mata o Seacronize Achei Oi Oi Morre aí Ó, olha esse Scout aqui Tchau Olha o meu Extinguisher O Pool de Level Bonito Very bonito Dois minutos de vídeo Ó, os Borixoteiros lá Muitos Borixoteiros Muitos Borixoteiros O que que eu vou fazer aqui? Olha o Seacronize Ó, o Seacronize sabe do... Dos... Dos... Como eu falo isso mesmo? Rocket Jump Marreu o Seacronize Marreu Vamos ver aqui Por que que eu parei? Nem eu sei Tô parado ali Não sei porquê Vamos ver o que que tem por aqui Eu pare e fico me perguntando Por que que eu tô parado, tá ligado? Olha o Seacronize aqui Vixe Maria Ó, olha o Borixoteiro Me deixou com 6 de vida Putz Esse Borixoteiro é fogo Demorei um pouco Pra tá trazendo esse vídeo aqui no canal Também Ó Ah, tá com o escudinho que não pega fogo, né? Viadinho É E... Demorei pra trazer um pouco o vídeo no canal Também tô culpado Tá entrando semana de provas na minha escola Né? Olha, ó Pegar o Spy ali, ó Haha Foge não, tio E... Tá acabando a semana de provas O meu TF tá sem som Pelo jeito que vocês já perceberam E tá entrando a semana de provas aqui na minha escola Então tá difícil eu postar um pouco de vídeo Talvez nessa semana só tenha este Que seja uma pena Ou eu vou postar um Spy Olha aqui o Spy Olha o Spy aqui Olha o Borixoteiro me matando Hum... Meu Deus do céu Ih, gente Voltei aqui Dei um corte ali, né? Porque... Ele deu só merda Os caras capturaram o ponto ali também Hum... Teve muita coisa aqui que eu fiz e tal Aí eu resolvi dar uma cor... Uma cortada Cortada que eu falo Eu parei o Fraps e comecei a gravar agora Entendeu? Errei bonito Hehe Ó Vamos tentar pegar... Ah, eu dei muito a fazer com aquele escudinho, né? Esqueci I forget Ó o Spy aqui Ó o Spy Dominei Shen no Spy É, dominei mesmo Ó o Caio ali Caio, Caio falou que é meio inscrito Muito bom Vamos ver aqui Matei Legal, hein? Borixoteiro roubando... Borixoteiro não Estiqueiro agora, né? Roubando meu kill de novo Ó o Sacranais ali Vamos matar o Sacranais Vai, Sacranais Olha aqui Vamos tentar... Ixi Sabia que ele ia pular Só que Eu mandei e ele pulou pra cima Eu mandei na direção Só que foi Pra... Ai Nossa Que dor Pronto, melhorou Eu mandei pra... Bonito Acertei ainda Esse aqui eu mandei pra onde? Bonito Mandei um... Um reflete ali Um air blast Bonito O que eu tava falando mesmo? Não sei também Mata esse scout Vou matar Bonito Boa, Caio Bonito, Caio Será que o Borixoteiro vai me acertar? Bonito Matei o demo Ai, sai o Sacranais Ui Ei, o air blast Se viesse na minha direção Eu marria Eu diria adeus A minha vida Vamos falar pro... 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 Pro Sacranais ali Que a gente dominou ele Ele se matou ali E eu dominei ele Ele... Ele mandou de volta pra mim Calma, calma É... É... Eu acho que... Provavelmente Olha aqui Bonito 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 Refrete ali Ali, né Eu tava falando alguma coisa Do Sacranais Eu não tava, não? Olha o Spy ali Espí 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 Matou O Borixoteiro Borixoteiro Não, estiqueiro Não sei o que eu tava falando Ui, ele de novo aqui Morreu Já nasceu Já Não sei o que eu tava falando Ai, meu Deus Vou morrer Deixa eu pegar a vida Deixa eu pegar uma vida Bonita aqui Ó, o carinha tá Tá com leitinho Leitinho de cabra Ó, olha aqui Velho Odeio o Sodapupper, mano Sodapu... Olha, matei o Sincronais ainda Ha, 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 ha O... Sodapupper, velho Por que que... Por que que eu apertei tab? Não sei É... Sodapupper É tipo... Backburner, tá ligado? É tipo isso Não, errei Ai Vou morrer Mata o médico Mata o médico Boa Matei Ai, merda Aí, ó Ah, ha, ha Ó, fresh respawn, hein Rapidinha Nossa, que lag FPS caindo aqui FPS caindo Olha lá Ó, o... Ó, o... O Sincronais Benjamin Ó, o Benjamin O Sincronais falando que demora pra jogar bem Mata ele Mata Ah, me mijou, né Isso Ó, teu mijo é o morro Ah Voltei aqui Comine Comine Crit vem, né Ó, o Sincronais ali Quanto minuto de vídeo? Será que já tá? Não sei Deixa eu ver aqui Sete Sete minutos Olha o Sincronais lá Por que eu tava mirando Tipo, foi Fui no além, tá ligado? Tava mirando E o Sincronais aparece Muitas pessoas Muitas pessoas Mata o Sincronais Morrei Ha, ha, ha Morra também Sincronais Não morreu o Sincronais? Que pena Very pena Olha, o Sincronais e o Gabriel Estão aqui Estão jogando aqui De amigos Olha o Gordo Gordo Está aqui Gordo Ganhamos Galera, o vídeo foi isso aqui Tô esperando que vocês tenham gostado Foi muito bom fazê-lo E Falou Ha, ha, ha Tô por Tchau 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 Tchau.